Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool nem gasolina Ele é movido a feno e proteína Não é álcool nem gasolina Ele é movido a feno e proteína Aba a borda, menina Minha máquina chegou Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool nem gasolina Ele é movido a feno e proteína Não é álcool nem gasolina Ele é movido a feno e proteína Ainda bem que eu encontrei Um cavalo que abre Na hora que eu preciso Sai na pista descilando E os aplausos da ponteia Aumentam meu sorriso E o maqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminho comemora com as meninas E o maqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminho comemora com as meninas Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada É grande o desmanteio Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada No caminho do vaqueiro Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool nem gasolina Ele é movido a feno e proteína Ainda bem que eu encontrei Um cavalo que abre na hora que eu preciso Sai na pista descilando E os aplausos da ponteia Aumenta o meu sorriso E o maqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemora com as meninas E o maqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemora com as meninas Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada É grande o desmanteio Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada No caminhão do vaqueiro E o maqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemora com as meninas E o maqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemora com as meninas Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada É grande o desmanteio Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada No caminhão do vaqueiro É desmanteio Sucesso é com o Marcelo Valente É no Unidineu top Brasil, papai A farra tá pesada A farra tá pesada E vai pro caminhão com as meninas E vai pro caminhão do pra E vai pro caminhão do vaqueiro